é outra, unboxing, tá gravando, gravando aqui ó, ok, amassado aqui, tá vendo aí, ó, danificado aqui, aqui, na embalagem, tá fechado, aqui, amassado, beleza, ó, desajuste que não tá vendo aí, ó, aqui na embalagem, mostrando, ó, isso aqui ficou pior, ó, essa massa aqui, vamos lá, vai, por sorte, uma amassadinha aqui, não se parece que, nada, deixa eu ir, Os acessuários, o vasil, o CD que não sai por aqui, o vasil e o vasil e o vasil. O que é isso? 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 O que é isso?